Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Criminosos furtaram 80 litros de agrotóxicos de uma fazenda no interior de Itapes no último final de semana. Segundo informações da Polícia Civil, criminosos entraram na fazenda e arrombaram um container, danificando dois cadeados do local. O produto furtado é avaliado em cerca de R$ 46 mil. O container danificado fica localizado dentro da propriedade, ao lado de uma estrada interna. A Polícia Civil investiga o caso.